Chega de ser enganado, chega de acreditar em tantas mentiras que você vê por aí. Se você clicou nesse vídeo buscando informações sobre o aplicativo Avaliador Premiado, se você quer saber se esse aplicativo é real, é verdadeiro, se você vai estar ganhando dinheiro com ele, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre ele, o que é verdade, o que é mentira, se realmente dá pra você ganhar alguma coisa com isso. E eu também quero te contar todos os golpes que estão acontecendo aqui, porque eu tô vendo muitas pessoas divulgarem o site falso, usar o aplicativo pra roubar dados, clonar cartão, então aqui a internet é muito usada pro mal e eu quero mostrar pra vocês de uma vez por todas, ensinar vocês a não cair mais nesses golpes da internet. Então vem comigo aí, me acompanhe até o final desse vídeo. Galera, o Avaliador Premiado, ele é um aplicativo utilizado por grandes marcas, grandes empresas, empresas como Google, Netflix, empresas nacionais aqui do Brasil, C&A, Renner, Riachuelo, Havan, entre muitas outras, e é um intermediador entre o prestador de serviço, que no caso vai ser você, e essas grandes marcas. Então essas grandes marcas, elas precisam que os serviços, os produtos delas sejam avaliados, pra ela ter boas recomendações, pra que ela também saiba no que ela precisa melhorar, porque nós consumidores, quando vamos, né, comprar algum produto ou comprar algum serviço, nós muito dificilmente deixamos nosso feedback, nós só voltamos lá pra deixar o feedback ou procuramos a empresa se tem algo ruim a compartilhar. Então fica difícil da empresa saber o que ela precisa melhorar, ou se tá dando certo aquele serviço, se ela pode investir mais naquele produto, né, e é por isso que foi criado o avaliador premiado, pra que essas empresas recebam, da sua opinião, o que você achou daquele produto ou serviço. Então vamos supor que tem lá o iPhone, todo mundo conhece o iPhone, se não tem, já usou, já viu como que é o sistema, então ela vai abrir lá o produto, né, o iPhone, e você vai dar sua opinião. Se você achou o sistema rápido, se a câmera é boa, você vai colocar exatamente como se você fosse um consumidor. Se você é, vai ficar mais fácil, se você não é, você vai colocar o seu ponto de vista sobre aquele produto ou serviço, tá? Então é dessa forma que você vai ganhar. A cada avaliação que você fizer, você ganha por isso. Mas, não dá pra ficar rico, tá, pessoal? Não dá pra você largar o seu emprego pra só fazer essas avaliações. Você pode utilizar isso como uma renda extra. Se você se dedicar ali uma, duas horas por dia pra tá fazendo as avaliações, você consegue aí entre 200, 300 reais por semana, né? Claro que se você juntar isso daí, dá uma boa renda pra complementar o seu trabalho, mas eu não aconselho que você largue o seu emprego pra somente fazer essas avaliações, tá? Agora, se você tá em busca de uma renda extra, que você vai estar no conforto da sua casa, dá pra fazer pelo celular ou pelo computador, eu indico, sim, muito avaliador premiado, tá? Agora, atenção, pessoal, pra essas dicas e alertas super importantes, porque estão falsificando muito, muito, muito o aplicativo. Eu já vi diversos nomes diferentes, já vi sites que é igual ao original e não é. Então, só existe um avaliador premiado. E pra você estar tendo acesso a esse aplicativo oficial, pra ajudar vocês, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link. Pode entrar lá e comprar com total segurança de que você vai estar recebendo tudo corretamente, tá? É um investimento que eles cobram só pra saber realmente se você vai estar fazendo, não vai estar só se cadastrando e largando lá o trabalho, né? Então, eles cobram esse pequeno investimento pra que depois você, com certeza, vai recompensar isso daí, recuperar 5, 6 vezes mais, dependendo de quanto você se dedicar no dia, tá? Cuidado, porque estão utilizando esses sites pra roubar dados, clonar cartão, você paga e não recebe nada, inclusive tem reclamações no Reclame Aqui de pessoas que compraram um aplicativo falso e por isso não receberam. Então, pra você ter acesso ao original, é só clicar aqui embaixo que você vai receber tudo corretamente.